Rose, eu tenho algo para te dizer. Eu não sei como te dizer isso. Por que, Tori? Por que? Denzel Washington e Viola Davis nas duas melhores performances dos últimos 20 anos. O melhor de uma atuação. Eu não lhe dou tudo que eu lhe dou. Eu lhe dou sua vida. Não é fácil eu admitir que eu estarei no mesmo lugar por 18 anos. Eu estarei com você! Um limite entre nós. Hoje nos cinemas.